O negócio é o seguinte, o Léo Pereira foi flagrado na night, né, na night, é, claro, com máscara, lógico que não, né, tinha aglomeração, é, baladinha, né, só que ele se ausentou do treino do Flamengo, tô dizendo, não tô falando nem faltou, se ausentou do treino, um treino que era tarde, que era tarde ontem, e ele não conseguiu chegar, mas alegou para o departamento médico que tava mal, que não tava bem, não tava legal e tudo, etc, mas a informação que a gente tem é que não falou pra onde tava, foi flagrado, aí as imagens vieram depois na justificativa. O fato é que o vídeo, foi feito um vídeo na festa, isso aí vazou, hoje em dia, meu amigo, hoje em dia, meu amigo, ó lá, você vai pra uma, sua situação no clube e a torcida já não, né, já não morre de amores por você. Aí você vai pra uma balada, não cumpre nenhum tipo de protocolo de segurança, é, você liga, é, é, dizendo que passou mal, que não tá legal, num mundo onde tudo é filmado, tudo é gravado, sempre tem alguém com celular, quer dizer, Léo, parabéns, hein, Léo, parabéns, Léo, vou falar uma coisa pra você, viu, foi, foi esperto pra caramba. E aí, o que que acontece? O Flamengo tá com essa bucha pra resolver aí, né, o Marcos Braz tá esperando o retorno dele pra conversar, pra bater um, pra, pra bater um papo ali, mas parece que o clima azedou. Ô, ô, Sormani, faz o que com esse jogador? Aliás, antes da sua resposta, tem uma tela que eu queria colocar sobre o Léo Pereira, produção, assim que puder, por favor, tá? Uma telinha aí com o Léo Pereira, porque a gente tem, tem, tem números dele, ele não é uma das principais opções ali pra defesa do Flamengo, não, né, olha só, vamos lá. Jogos como, jogos 38, 35 como titular, 82,7 minutos por jogo, presença em jogos do Flamengo, só 48%. Gols sofridos 1,18 com ele, né, jogos sem sofrer gols, apenas 29%, tem um gol marcado, ninguém vai cobrar gol do zagueiro, né, mas tá na estatística ali. Esse é o Léo Pereira no Flamengo, claro que tá abaixo do esperado, eu já respondo, essa já é a minha visão, já tá abaixo do esperado, sim. Agora, ô, 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 Sormani, faz o que, hein? Seu investimento e tudo, o cara dá uma dessa. E aí? Eu acho que ele tem que ser punido, né? Mas eu, ô, ô, eu não sei se o Flamengo puniu, Gabriel. Mas, mas aí que tá, qual é o histórico do clube? Não, a gente se sabe, não teve, não teve, não teve punição. Sabe qual é o parâmetro ali, ô, Sormani, só pra deixar claro? O parâmetro é o seguinte, o Gabriel, veja bem, cassino, também pandemia, desrespeitando protocolo e tal, isso aí, né, a gente já falou bastante aqui. Só que na visão ali do Flamengo é o seguinte, o Gabriel estava no último dia de férias dele. Então, o que ele tava fazendo, o horário que ele tava e tal, etc, não implica em nada com relação ao Flamengo. Eu não tô dizendo se tá certo ou errado, Sormani, eu tô falando aqui o que, o parâmetro, tá? Não respingou no treino. Exatamente. O Léo Pereira, não. O Léo Pereira tinha treino no dia seguinte, faltou por consequência da balada, pelo que tudo indica, né? E aí implicou num problema disciplinar ali muito sério. Esse é o parâmetro. De novo, Sormani, não tô dizendo se tá certo ou tá errado. Tô falando que esse é o parâmetro, tá? Só pra você seguir teu comentário. Então, o futebol, William, ele não pode viver à margem da sociedade. A gente cansa de falar isso. Não importa se o Gabriel tava em férias ou não. Nós vivemos um momento hoje, de pandemia, em que é recomendado a todos nós mantermos, sermos cautelosos, ou seja, o uso da máscara dupla, se possível, o álcool em gel na mão o tempo todo, lavar as mãos, manter distância social das pessoas, uma boa distância, e não ir pra aglomeração. Não importa se o jogador tá em férias ou não. O futebol não vive um mundo à parte. O futebol faz parte de um contexto geral. E os jogadores, a gente bem sabe disso, e a gente já cansou de falar, eles servem de balizamento pra muita gente. Principalmente pra crianças. Principalmente pra crianças. E o Gabriel é um jogador assim. Cativante. As crianças adoram o Gabriel. E outros também. Então, eu acho que independe da situação que você se encontra. Estou de férias na ESPN. Ah, então eu vou para a balada. Não, não vou. Não vou. Eu não posso viver alienado. O jogador de futebol é muito alienado. Muito alienado. A gente vê, por exemplo, o comportamento do jogador de futebol, principalmente no Brasil, mas é no mundo inteiro, hein? Se você confrontar com o comportamento com os atletas norte-americanos, a diferença é muito grande. É muito grande. Tem alienados lá? Claro que tem. Mas o norte-americano, não importa a modalidade, se é futebol americano, beisebol, hóquei, basquete, não importa. Ele está inserido na sociedade. Ele bate de frente, ele encara os problemas da sociedade. E a gente vê esse posicionamento importante desses atletas. O Golden State ganhou o campeonato da NBA. Os jogadores, por conta de, politicamente, serem contra a postura do ex-presidente Donald Trump, não foram à Casa Branca, não foram lá receber, serem homenageados, não foram. A gente discorda do cara. Não vamos, não vamos. Porque eles se posicionam politicamente. Os jogadores se ajoelham durante o hino para combater o racismo. Coisas que a gente vê nos Estados Unidos e não vê nos outros lugares. E principalmente no Brasil, onde o grau de alienação do jogador de futebol é uma coisa assustadora. Assustadora. Eu nunca vi coisa igual. Nunca vi coisa igual. Eles não se posicionam jamais, não se interessam por nada, não leem nada. Eu acho que nem bula de remédio eles leem. Nada. Não leem nada. Nada. Então, o resultado é isso. O resultado é isso. O jogador pega e vai para a balada. O jogador pega e vai para o cassino. O outro pega e vai para outro lugar. Mas nós não podemos separar as coisas. Vivemos um tempo muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. E nós temos que colaborar para que isso acabe. Respeitando as determinações das autoridades sanitárias. De quem conhece a matéria. De quem conhece. Não importa se você está de férias ou não. A gente tem que ganhar essa batalha contra o vírus. O Gabriel errou. O Léo Pereira errou. Agora, não puniram o Gabriel? O Léo Pereira, nós dissemos, vamos punir? Vamos punir porque eu voltei no treino. Mas eu fiz as duas medidas, né, Sormani? É, exatamente. Então, não importa. Não importa. Então, a punição teria que vir para o Gabriel e para o Léo Pereira. Claro que sim. Óbvio, é o mínimo que se espera. E uma conversa com o Léo Pereira. Léo, é o seguinte. Você está afim de ir embora? Você tiver afim de ir embora? Chama o seu empresário? Vamos resolver essa parada aqui? Arruma um time? A gente se libera. É isso. É, o Sormani falou da... Se você ouviu o Beziktas no começo da temporada, o Flamengo não aceitou a proposta do Beziktas para emprestar o jogador. E me parece que o Léo Pereira está completamente fora dos planos do Flamengo, gente. Entra todo mundo na zaga. O Flamengo contratou outro zagueiro. E o Léo Pereira não figura mais entre esses nomes que podem ser alternativas na zaga do Flamengo. Hoje, o que ele é? A quinta alternativa? É a quinta alternativa para o banco de... Ele é o quinto zagueiro do Flamengo. Eu não acho que isso aí seja motivo para ele ir na festa. Entendeu? Eu concordo com o Sormani em tudo. Com tudo. Só acho que ele está completamente desmotivado no Flamengo. Acho que ele não tem nenhuma motivação de seguir no Flamengo. Mas não é assim que ele vai reconquistar alguma coisa se é que ele quer, né? O Sormani falou da falta de compromisso das pessoas físicas, os jogadores de futebol, mas tem muita falta de compromisso das pessoas jurídicas também, das entidades, né? Se os jogadores de futebol têm uma responsabilidade social com a juventude, com quem acompanha o esporte, as instituições então têm mais ainda, porque as pessoas passam e as instituições ficam. O Flamengo é uma instituição centenária que preferiu, por exemplo, passar a mão na cabeça do Gabigol, dar a desculpa de que estava o último dia de férias e agora tem esse episódio e você fica condicionado a falar, não, é que nesse caso foi o treino... É nada, é que o Léo Pereira é peixe pequeno perto do Gabigol. É fácil condenar o Léo Pereira agora e eu também acho que ele não fez certo, mas o clube fica usando de duas medidas, né? Se você pega os números do Léo Pereira aí, talvez o número mais comprometedor tenha sido o quanto o Flamengo investiu nele. E não só nele, no Gustavo Henrique também para resolver um problema que não resolveu. Então, junte-se tudo isso, você vem num problema ali, o Sócrates já dizia que o sistema era paternalista com jogador de futebol há quase 40 anos, não mudou nada. Continua muito paternalista em relação ao jogador de futebol e variando essa medida de punição ou de severidade de acordo também com o peso que o jogador tem, o que não é uma coisa legal, não é uma coisa institucionalmente legal. Que os clubes também sejam coerentes na cobrança desse compromisso social por parte dos jogadores. Porque se os jogadores não têm a formação para isso, e aí a gente vai entrar em problemas outros, os clubes deveriam ter, como instituições que são, como instituições centenárias. Eles têm uma responsabilidade grande em relação a isso também. Mas alguns não fazem nem essa força e as atitudes recentes também demonstram isso, né, professor? O Flamengo recentemente... Alguns não, alguns fazem. Você conta nos dedos da mão aqui. O Bahia... Você conta dois ou três preocupados com isso. O Facinca, aproveitando que você pegou a palavra aí, mas faz o quê? Flamengo fala... Ah, não punimos o Gabriel, então a gente também não pode punir o Léo Pereira. E abre logo as portas do inferno, né? Qualquer um faz o que quiser. Ou... Ah, não puniu o Gabigol, mas eu vou punir o Léo Pereira. Mas faz o quê agora, então? William, tem que ter um direcionamento. O problema é que agora você deu margem. Ou você cessa de uma vez, porque você não pode ter dois pesos e duas medidas. Então, se você não puniu o Gabriel, que teve uma atitude tão grave como a do Léo Pereira, por que vai punir o cara? Só porque ele é peixe pequeno? Não. Então, se você demonstra nesse momento caráter, dignidade e transparência, então você vai tratar o caso igual e daqui pra frente vai mudar a sua postura. Porque se você vai usar um pra ser exemplo pro resto daqui pra frente, mas esquecendo que lá atrás alguns cometeram a mesma situação, você tá sendo injusto, desonesto, não tá sendo transparente, demonstra conflito de interesse. E aí a imagem vai lá por água abaixo. Então, nesse momento é ficar quietinho, daqui pra frente acabou, daqui pra frente a medida é outra, porque a rejeição vai ser grande. Só que aí é o que eu falo, se lá de cima o exemplo não vem, por que o cara lá de baixo vai seguir? Entendeu? Tem que ser lá em cima o exemplo. Tem que ser quem tá gerindo. Tem que ser o cara que poderia brigar por coisas muito mais significativas, mas que recentemente passou por uma antipatia gigantesca, justamente por pensar de uma forma contrária ao que o bom senso pedia naquele momento.